Mi, 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 vava, Antônio, mano, minha, ha, ha, jovem de 129 anos Dama, hein, só, tá na casa, mas eu sou no quilombo, só os me, não, sou Alex, sou próprio Awanu wakakinata mabatema, amara kuitame Kina himeja ililo indo kitamiha, kina himeja ililo indo kitamiha Hoshau kakela, uapela, pani ubarela, wakukiru na kiliala Maraka wakomewoku hwede sana, tivi tonaladinalinurikarykela Kika na utivela, unyu na utivela, uwaru na utivela, msuru kukurukaka vakani Awanu wakakinata mabatema, amara kuitame Awanu wakakinata mabatema, amara kuitame Onkuma nene nene ukuela kiochea Onkuma nene nene ukuela kiochea Utalelia, unaki pepela Utalelia, bapeva nikina kama Maraku itame niwebo itame ni shonte Maraku itame niwebo itame ni shonte Ile tunia, inalelele lania Ile tunia, kiwea kumalefu imala Maraku itame, amaru takino ta tabate Maraku itame, amaru nakuest Maraku itame, amaru takino ta tabate Maraku itame Esanam, esanamuyo, Otibu Mamuna kami, Leonu Yazidi, Promeka Angelo, Solex, Zex, Acostinho, Matite Akamit Angelo, Solex, Zex, Acostinho, Matite Akamit Angelo, Solex, Zex, Acostinho, Matite Akamit Angelo, Solex, Zex, Acostinho, Matite Akamit